E aí galera, tudo beleza? Com vocês aqui quem fala é PRX e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal e hoje estou trazendo um vídeo muito insano mesmo que é trazendo novidades sobre o Truque BR Simulator. Mais especificamente trazendo aí sobre o multiplayer. Mas antes de começar o vídeo eu quero que vocês dêem o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo novo no canal. E que também me sigam lá na parte do Instagram que lá é muito importante, onde eu vou estar postando atualizações sobre o canal e também sobre os jogos. Pois bem galera, como vocês sabem, o Truque BR Simulator foi lançado em fevereiro, já 14 de fevereiro aí, e ele está recebendo muitas atualizações insanas aí ultimamente. Uma delas aí foi também os pedestres, foi cargas, foi modificação de roda, entre outras coisas aí. E na última atualização eu tinha falado aí que o multiplayer estava sendo desenvolvido em 30%. E galera, nesse exato momento agora ele está em 50% de desenvolvimento aí dentro do game. Tanto que eu tenho até um vídeo para estar mostrando a vocês aí dele funcionando, onde aparece dois acelos. Um deles é o cara que está pilotando e o outro é o que está junto no servidor aí e está vindo também com outro acelo aí caçamba. Poucos sabem, mas para quem não sabe, eu sou beta tester desse jogo, recebi essa novidade aí com antecedência. E cara, esse jogo ele está muito insano mesmo, cara, agora está trazendo multiplayer aí em 50% e já tem até teste. Então se está tendo teste, então o multiplayer já está praticamente pronto. Só que porém eles estão fazendo os acertos aí, ajeitando aí o sistema de multiplayer para não estar bugando aí, para estar trazendo vocês aí sem bugs. Tudo para estar lembrando vocês ao máximo. Por conta desse jogo aí, ele ser beta, ele tem vários, alguns bugs, entre outras coisas também. E eles estão tentando fazer aí ao máximo para estar alegrando vocês. Galera, fiquem aí com um trechinho aí do vídeo aí, onde que eles gravaram lá testando multiplayer. E comentem aí embaixo aí o que vocês acharam, opiniões construtivas também. Tudo que você quiser falar aí relacionado ao jogo aí, entre críticas construtivas aí, pode estar falando aí que eu vou estar passando para o desenvolvedor. Mas vamos estar conferindo aí o videozinho. E bom, galera, o que quer achar? O sistema de multiplayer aí dentro do TruckBR Simulator. Eu achei muito massa mesmo. É um sistema que poucos jogos têm suporte para isso, de estar colocando pessoas. Inclusive aí, a gente não sabe aí quantas pessoas vai estar podendo entrar dentro de cada servidor aí. Não tem como estimar aí tantas pessoas, porque se eu estimar aqui que estiver errado, muita gente vai me julgar. Coisa, porque muita gente aí só sabe criticar. Se eu tiver mais informações, eu vou estar passando a vocês. Vou estar gravando um video que nem agora, falando para vocês que o multiplayer está em 50% dentro do jogo, já quase pronto. E que possivelmente vai estar vindo nas próximas atualizações. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo novo e nenhum conteúdo novo aqui no canal. Também me sigam lá na página do Instagram e do Facebook. Caso você tenha alguma dúvida relacionada ao jogo ou relacionada ao canal aí, pode estar me chamando lá que eu vou estar respondendo todo mundo. Mas então é isso. Tamo junto aí. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E fui. Fui.